Então, quem está aqui por enquanto é a Geórgia, o Ítalo, o Noa, a Julieta, o Miguel, um, dois, três, quatro, cinco, tem mais dois. Dá uma comida pra mim? O Miguel, o Roger, e o Ítalo. Isso? Não, o Ítalo já foi. Quem é que passou batido aqui que eu não vi? A Rafa. Tá, agora a Maria Luíza. Tá, então assim, alguém tinha ficado... Prédio, ó, trinta e quatro letras... Ó, tá. Oi, vamos ver aqui, ó. Então, quem está na sala? A Geórgia, o Ítalo, a Julieta, a Maria Luíza, Miguel, Noa, Rafaela, Roger, e só. Alguém está que eu não tenha chamado? Oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. E todo mundo com o microfone fechado, tudo certo. Pessoas queridas do meu Brasil varonil, tudo certo com vocês? Eu estou melhor, já estou me acostumando com a ideia de estar aqui, mas o bom mesmo era poder estar na sala de aula, conversando, né, abraçando. Enquanto não dá, a gente continua aqui. Ô, profe, fala aí. Ô, profe, eu tenho a minha rotina normal. Como assim? É que eu não estou acostumado com essa rotina, eu estou acostumado de fazer natação. A parte legal daqui que eu estou ficando em casa é que eu saio todo dia para brincar com meus amigos daqui do condomínio. Como assim? Eu saio para brincar. Tá, mas aí tu não bota a mão no olho, nem na boca, e lava a mão todo. Sim. Tá, e não coça no olho. Mas alguns não obedecem, né? É, mas tu não pode ser aquela que desobedece. É. Não pode, tem que ser. E se tu está ali, não coça o olho, não põe a mão na boca, e lava, 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 lava. O meu é o que tem, tem um monte de pessoas aqui na rua. E aqui não é o prédio, tem um parquinho, está com faixa ali em volta, que não pode entrar. Igual o meu, eu tenho que poder entrar. É, tem uma faixa. Foi a Maia que entrou, né? Quem entrou agora foi a Maia? Quem é que entrou por último, que eu dei permissão? Não, não foi. O Noah já estava aqui. Eu tinha entrado. Não foi a Alice? Foi a Alice? Alice está aí? Ah, a Alice está. Então ela, então é ela. Tá, pessoal, olha só. Peguem os livros de vocês, que nós vamos para fazer a correção. Eu tinha mandado um exercício, uma lista de exercícios, e tinha mandado uma lista, feito uma lista de exercícios no livro. a página 25... Profe, você travou. Travou mesmo, não está mais extravando. Travou mesmo, não está mais extravando. Adriano? Adriano! 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 Eu achei que ele voltou. Ele saiu, ele desligou Mas ele vai voltar Não, não voltou Tô achando que ele vai voltar mesmo Eu acho que ele só desligou, travou E eu acho que ele não voltou e foi embora mesmo Agora a gente dá aula Verdade Agora a gente dá aula é fazer nada Quem quer dar aula então? Tu! Eu! Eu não Eu não Não, tá com o microfone ligado Ele voltou Ele voltou Ele voltou Ele voltou Quando eu tava assim, ó Aí voltei pra cá Aí eu Vocês tão ouvindo? Tão ouvindo? Aí quando eu fui Não tão ouvindo? Você está fora da sala Aí eu Tô fora da sala Aí fui clicar Você tá fora da internet Ai, desculpa, gente Acontece Né? Problemas do excesso de tecnologia Ah, é? E tava fazendo a aula sozinho Eu falei que foi viajar Só ia voltar A gente que tava fazendo a aula, né? A gente tava fazendo alguma coisa Não, ele ia voltar em 2030 Tá, eu vou depois olhar a gravação da aula Que agora fica A aula continua sendo gravada? Ele ia voltar só em 2030 Ai, não Jair, não ia abandonar vocês Vamos lá então, pessoal, tá? Ah, eu vou ter que fazer a apresentação de novo Que agora a apresentação foi Apresentação? Apresentação? Eu sabia que tinha apresentação Então, tem a apresentação Quando eu compartilho a tela do meu computador, ó Profe Você está apresentando a sua tela Aí Tô Ai, não é aqui Errei Fala, Miguel Isso tá sendo gravado pro YouTube? Tá sendo gravado pelo... Não, mas isso tá sendo gravado pro YouTube? Não, não Tá sendo gravado pra ficar à disposição Depois de quem não conseguiu assistir a aula Não, é porque Outro dia eu vi No YouTube E eu achei nossa aula Então Ela fica no YouTube Na página da escola Tem todos os professores De todos os anos Sim De todos os matérias Aham Tem do primeiro Do infantil Até o ano Vocês que mandam pro YouTube É Mas a gente manda pro YouTube Na página da escola Tá, então vamos lá, pessoal Olha só A tarefa Vocês estão vendo a A imagem que eu tô projetando aqui Que é a página do livro Sim Sim Não 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 tá aparecendo? Não Sim, pra mim tá Agora você tirou Aham Tá 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 com barulho esquisito Muito Que barulho, gente Tá, já tô sortendo Deu barulho aqui no meu ouvido Ó Deu barulho Deu barulho Ó Já tô cortando o som Tá Então aqui, ó Abre só na hora que eu falar Aqui, ó A gente vai Aqui Na página Quem não tá ouvindo Quem não tá vendo Essa atividade Tá lá na página 25 Page 25 Tá Que era a tarefa pra vocês E aí O Exercício Pedia pra você Ler, ó Read And Write The Sense Lembra que eu tinha esclarecido O que que é Sense Sense é Eu fiz essa tarefa hoje de manhã Tá ótimo Então o que que é Sense? Quem não anotou? Sense quer dizer Sentido 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 Eu falei só que meu microfone Tava desligado Mãe Sim, tudo bem Vem aqui Agora tu falou Fecha o microfone de novo Tá Que se não Só fala e fecha Tá bom Então Write Read Oi Toda vez que aparecer Read Quer dizer Ler Certo, ó Ler Ok E toda vez que aparecer Write Que é essa palavra aqui É Escrever Vou botar um pouco mais pra cima Aqui Não, vou botar aqui Ó Escrever Opa Tava indo tão bem Escrever Então você Se você não escreveu Não anotou Escreve agora Porque é pra você anotar Tá Essa palavra aqui Essas palavras Você tem que saber Porque Todo exercício Vai pedir pra você Ler Ou escrever Ou associar Ligar Né Então essas palavras São importantes Que você Saiba Como você O que elas querem dizer Tá Então aqui, ó Vou só desacomodar Esse Aqui Que eu emendou No V Tá Então Escrever É Write Ler É Read E sense É sentido Então era pra você Ler E escrever Qual é o sentido Né Quando você fala I can É eu Consigo Lembram? I can Então I can see With my eyes Quer dizer Eu posso ver Com os meus olhos Na letra B É I can With my ears I can With my ears O que que eu posso fazer Com meus ouvidos? I can O que que a gente faz com o ouvido? Ouvir Ouvir E como é que é ouvir em inglês? Ears É parecido É hear 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 Tá Tem o H Aqui na frente Ó Here Tá Muito bom Muito bom Então vamos lá Agora I can With my hands Olha as mãozinhas ali O que que a gente pode fazer com a mão? I can Pegar Pegar Mas se a gente pega A gente vai agarrar De vez em quando você não pega Você só bota a mão E você Touch Sente Exatamente É touch Ó Touch 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 Só que vocês já sabem isso E acabam nem prestando atenção Porque quando a gente fala Que a tela do celular Ela é touch screen O que que é touch screen? É tocar na tela Você mexe nela Você não tem um teclado Que nem tem um computador Você só toca na tela E a tela Se Ela faz a O jogo ali Ela consegue obedecer os comandos Por quê? Porque ela sente o toque Do teu dedo Que é touch Touch Então o touch screen É tocar na tela Então a gente usa Touch screen E nem percebe Que tá usando inglês Né? Agora olha o narigão ali I can With my nose Nose É nariz Aqui tá em cima Aqui Aqui Ai eu não consigo abrir Tem que ir lá em cima Segura Aqui Aqui ou aqui? Tirar em dois Tchau Tirar em dois É Vocês estão Todo mundo tá vendo a tela? Vai sair por aqui Então você tem que apertar ele aqui Segura aqui Todo mundo tá vendo a tela Que eu tô escrevendo ou não? Eu tô vendo Eu tô vendo Ah, então tá Então, como é que fala Cheirar em inglês Eu posso cheirar com o meu nariz I can É eu posso I can É eu posso Então como é que eu falo Eu posso cheirar com o meu nariz I can Smell 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 Muito bem I can Smell E Com a minha I can Com a minha boca With my mouth Isso é Mouth I can I can I can Taste 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 é o gosto Então I can Taste Eu posso sentir O gosto Com a minha boca I can Taste With my Mouth Tá Ok, I can taste with my mouth I can smell with my nose I can hear with my ears I can touch with my hands Ok Alright Alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida? Agora pode abrir o microfone Alguma dúvida? Não? Não 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 Nada Então tá bom Não Ok Voltando Ó, aqui era o jogo, né? Que a gente tava... Não tá saindo por trás Hã? Nada Aqui era o jogo que nós estávamos falando Né? Fazer o jogo Smell this Aí olha só, ela colocou aquele... Se eu falo smell this, o que que eu estou falando? Smell é... Cheirar Cheirar Então, cheira isso, né? Smell this Se eu falo taste it Taste this Olha o que que é o taste Onde que está o taste? Isso Olha aqui, ó Taste Ó Taste Experimentar Experimentar, ó Taste Tá aqui, ó Pra onde que ele tá vindo? Na boca, né? Então, com a boca Se tu colocar na boca Tu vai sentir o gosto E quando eu falo hear Olha o hear aqui, ó Hear Smell Ele está vindo do ouvido Ou seja, ouvir E olha o touch Aqui, ó Touch Onde? With my hand Claro que você pode sentir no rosto Tu pode sentir no braço O tato, tu sente Em todo o teu corpo Se tu machucar o dedo do pé Vai doer Por quê? Porque você sente Você sente Só que ali eles estão mostrando pela mão Porque é o lugar que você vai tocar Nas coisas Mas você sente em todo o corpo É, então o nome desse sentido é Touch Machucou Deixa eu ver a tua língua Ok Faz com a língua Deixa Ai, está segurando Ok Let's go Let's go Todo mundo viu aqui Eu vou só apagar esses riscos Que eles ficam Ficaram marcados Vamos voltar Opa, não é aqui Tá, nós tínhamos um exercício Pra fazer Vocês estão enxergando esse exercício? Na tela do computador? Sim Estavam enxergando? Esse aqui Sim Isso Esse branco Eu também Então tá Então, vocês receberam esse exercício Certo? Ó Tem Tem várias pessoas ali Que é a Kate Que é a Kate O Jason O Moe A Amira A Emma E o Tarek Né? São One Two Three Four Five Six Six Children Six Kids E aí eles estão brincando com alguns brinquedos, né? Então, a gente Lembra? Nessa lição a gente aprendeu a falar o nome de alguns brinquedos Quem lembra? Hum? Quem lembra? Eu lembro Então vamos lá aqui, ó Eu lembro também É? Então vamos ver quem vai lembrar Eu lembro Vamos ver quem vai lembrar Ele vai entrar, vai dar tudo certo Antes, quando eu planejei, eu fiz, deu certo, tá, gente? Só Não tem Ah, entrou Tá Play Loading Forever Ever Ok Ok Vocês estão escutando o áudio também, o barulho? Eu não Nem eu Não? Nem Tá, ele não tá falando nada Não Não dá pra ver o volume Tá, peraí Peraí Motorbox Caminhão Vamos ver se agora vai Maria Luísa tá tomando chazinho De a boneca É água Ah, tá A Maria Luísa tá falando em português E eu tô tentando falar inglês e eu tô tentando falar inglês e me atrapalha O que que tu tá tentando falar? Ai, meu Deus As imagens que tá aparecendo, daí quando eu falo uma coisa em inglês que tá... Essa imagem que tá passando... Então, olha só, vamos ver, ó A Maria Luísa tá falando em português Ok, ok, ok Eu não tô falando em português Miguel e Maria, please stop Thank you Louie 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 Tá, vamos ver, vocês vão me dizer quando é que é pra parar Ele tá muito baixo Louie Louie Então, qual desses aqui é Lori? Esse aqui é Lori? Não This Não, o barulho do vídeo Lori Qual desses é Lori? Lori O último Não Não Ele já passou É, já Lori Qual que é Lori? Caminhão É caminhão É só olhar ali na figura, né, gente? É o caminhão Então Lori Lori Ok Lori Ok Falei que ela tava falando Agora, só um pouquinho, vou de novo, ó Train Train Qual? Olha ali no livro, qual que é o train? Qual que é o train? É o velho Train, train Acabou de passar, o último Então, Tátia, vamos ver Train Número 1 Esse, esse, esse Eita, mamãe, eu entrei Vocês estão conversando Não estão ouvindo Ó Mas eu tô ouvindo aqui, ó Pronto Train Mãe 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 Plãe 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 Muito bem. Obrigado. 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 Foi uma comemoração. Obrigado. Obrigado. Agora feche o microfone, por favor. Outro aqui. Oi. Feche o microfone, por favor. Eu não entendi esse. Qual, Rafa? Esse. Esse o quê? De inglês. Eu falei de inglês. Ó. Aqui, ó. Nós estamos na página 22. Eu voltei um pouquinho pra mostrar o que a gente tinha feito com os os nomes dos brinquedos. Pra fazer a tarefa precisava lembrar dos nomes dos brinquedos. Né? Eu lembrava. Então, tá? Então, era isso que a gente tava fazendo. A gente tava revisando. Né? Aqui, ó. Então, tinha o lorry. Lorry. Lorry tá aqui. Tinha bus. Aqui, ó. Car. Car. Motorbike. 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 Plane. Plane. Train. Train. Ok? Então, agora a gente volta pra nossa... o nosso exercício. Eu vou pegar, eu vou fazer a correção desse exercício de um jeito diferente. Tá? O nosso livro tá ali. Sim, ele tá todo ali. Viu? Não entendi. É que eu tenho ele dentro do meu computador. É, isso eu sei, né? Você sempre passa. Então... Não, mas aquele lá é o da escola. Esse aqui é o meu. Tá procurando. Oi. Ô, Pronto. Mas... Esse é o outro... Esse aqui vocês não têm. Então, por isso que eu tiro o cópia e mando pra vocês. Tá? Por isso que eu tiro o cópia e mando pra vocês. Então, você tinha que ler... Read... Ó, lembra que eu escrevi aqui? Agora fechem o... O áudio. Tá? Miguel, fecha o teu áudio. Passou o teu microfone, por favor. Isso. Obrigado. Se eu não tinha aberto. Já fechei. Tava aberto. Alguém abriu. Tá. Alguém abriu. Tudo bem. Não tem problema. Então, read and write the names. Lembra que eu já tinha falado aqui que é read? Read é ler. E write e escrever. Então, era pra ler e escrever os nomes. Aí tinha aqui, ó. This is my lorry. Ó, lorry se escreve desse jeito aqui. Então, qual dessas pessoas que tem o lorry na mão? Pra dizer, esse é o meu lorry. É o Tarek. Então, você já colocou o nome dele aqui. Agora, você... A pessoa que está falando, está dizendo... These are my motorbike. These are my motorbike. Qual dessas pessoas aqui está falando... These are my motorbike. Qual dessas pessoas? Amira. 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 Ok? This is my bus. Kate, Jason, no mall. Kate. Kate. Olha, ela tem um bus aqui na mão. Amira. 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 Amira tá aqui, ó. Amira tá aqui com o motorbike dela, ó. Emma. Sim. Emma. 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 Emma, ok? Agora, these are my cars. These are my cars. These are my cars. en quem quer de fala Jason? Ya, ei, não. Ye, seu. Ya, hai, seu. Olha só. Roger fecha. Ita lá pepea. Kick. Eu tô pedindo pra vocês fecharem o microfone Vocês estão deixando o microfone aberto É pra fechar Qualquer barulho que aparece na casa Meu, tá fechado Eu fechei agora This is my plane This is my plane Qual das pessoas? Olha a Kate aqui com o plane Então This is my plane A Kate E aí E aí Profe, seu áudio tá desligado Profe, seu áudio tá desligado Seu áudio tá desligado É verdade Aí você não fala Aí você fica assim, ó Ah Tá Tá, tudo bem Quando eu tava lá Falando na tela Você Tava me vendo Sim Tá Então O que eu tava falando É que A gente tava falando Do nome dos brinquedos, né My lorry My motorbike Tinha que olhar E acertar o nome Todo mundo conseguiu Colocar a resposta? Deu tempo Deu tempo De colocar a resposta? Yes Yes, ok Então Let's go Yes Just a minute Segundo Tá Aqui Não, não é aqui Mas onde é que tá? Ah, aqui Ok Achei Read and match O Profe, eu já volto Eu só vou ouvir uma coisa aqui Tudo bem Read and match Você tinha que ler Toda vez que aparecer a palavra read É porque você tem que ler Tá Match Você tem que ligar Então Eu vou apontar Pra Pra pessoa Vocês vão ter que me dizer Qual é a palavra da profissão dela Tá Eu vou Apontar pra pessoa Vocês vão ter que me dizer Qual é a palavra Que fala da profissão Ok Então aqui Essa pessoa Aqui Qual é a profissão dela? Ela é um Teacher Um Builder A police officer A doctor A cook A waiter A farmer Ela é a doctor Ela é a doctor Futebol player Ou a scientist Ela é a doctor Ela é a doctor Ela é a doctor Ela é a doctor Doctor Ok Ok This This Agora eu peguei This 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 One Who is this? Who is this? Quem é esse aqui? É um doctor? Esse aqui Então Officer Police Officer A police officer Até o nome é parecido com o português Polícia Police Officer A police officer And this one What's he? Parece até oficial É, parece oficial Tanto que tem gente que fala oficial Mas é policial É Tá, tá errado Eu falo polícia E no carro Da polícia Tá escrito Polícia Não tem Isso mesmo, Maria Polícia O prof Também pode se chamar Oficial da lei É que Assim Ele é um officer, né Então Só que em português A gente fala Polícia Ele é da polícia Quando você vai chamar Você vai até falar Ô, seu policial Né Policial Em inglês tem que falar Officer É Esse aqui é um Officer Não This one Ah, tá Ó Ele não tem Não Ele tem o capacete Ele constrói Ele é um Builder Construtor Ele é um builder, ó Builder 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 Esse aqui é um Builder Builder No Ah, deixa eu ver aqui Doc Doc No Esse aqui é um Scientist 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 Ele é um cientista Ele é um Scientist 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 Ok Ok Essa aqui This one Scientist Não, ó Essa aqui, ó O cientista é esse aqui Vocês estão vendo eu passando o mouse, ó Esse aqui é o cientista This one Essa é um cook 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 Falei Falei Deixa eu apagar que ele tá Ok This one is a Football player Football O que? Joga Football player Football player Football player Do Esse não tá vermelho Tudo bem Tá Tá Agora Tem o Ah, eu tô amaneciada agora Tem o Zookeeper O que? Zookeeper O que? Zookeeper Zoo Zookeeper Zookeeper quer dizer que ele é o cuidador do zoológico É um zookeeper Olha, ele tá de Tá de bota Ó Tá de bota Por causa do Júlio Zookeeper Parece Ela é uma Ela é uma Ela é uma Ela é uma Ah Não, tá errado Tá errado Desculpa É É verdade É Antes do Sim, Miguel Certo, certo Certo Aqui o balde, ó Da comida Tá Ó Zookeeper Esse aqui Pito Isso mesmo Eu, na verdade Sabia Mas eu vi Pensei que vocês não estavam prestando atenção Foi só pra vocês prestarem atenção Eu prestei Porque eu já Eu já tinha feito Mentira Me distraí ali, tá Olha aqui, ó É que eu já tinha feito com a minha mãe Tu sabe que Tu sabe que eu tinha Sim, ó Correção Mas tu sabe que eu olhei pra aquela coisa verde no pescoço Eu achei que era um cachecol Eu achei estranho Porque eu já tinha feito Eu achei que era um cachecol Cachecol de cobra É Cachecol de cobra é bom, tá Então ela é um zookeeper E aqui ela é uma farmer 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 é Fazendeira Fazendeira E por último é Waiter Farmer Ela tá aqui Da casa? Waiter Gente, não dá pra vocês falarem junto comigo Tá? Waiter é o garçom Tá? Tá? Tá ok E o nosso último Exer Nosso último exercício é esse aqui Pega ali qual? Avis Pega ali pra mim A foto Look Complete Then Match Então primeiro é pra completar E depois a gente vai ligar É o que a gente já tinha feito Naquele outro exercício, né? Só que naquele outro exercício A gente tinha os Tinha ali os olhos pra dizer Quando os olhos Tinha a boca pra dizer que é boca Agora não tem Agora você tem que saber Então I can With my mouth I can I can Taste With my mouth I can Taste With my mouth Agora I can Touch With my hand I can Touch With my hand O pro Eu vou ir no banheiro Vai, pode ir I can Smell With my nose Uhum And I can Hear With my ears Parece ears Então Então é só porque tem o H na frente Ear É isso aqui E Hear Hear É o Uhum Tem o H na frente O H tem som É, mas também Não é toda palavra Que tem o H Não Hear É o que tem Então I can Taste With my mouth I can Touch With my hand I can Smell Nariz With my nose Não, smell Não é nariz Smell É cheirar I can Hear It's my ear É porque eu sou Um dia Quer ouvir Nossa, quanta habilidade a gente tem, né? Mas essas habilidades são bem fáceis Uhum Tá Então a gente vai Terminamos a aula Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, gente Eu adorei Não é igual lá na sala Tchau Eu também Não, não é, tá? Tchau Mas a gente vai se falando, tá bom? Tchau 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 Tchau, bye, bye Tchau 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 Tchau